bem-vindo roland jay cox roland oi roland prazer em conhecê-lo e me chame de time com certeza olá quero entrar obrigado meu deus como foi escalar aquele outdoor deve ter sido assustador o cara precisava de ajuda só isso se eu pude fazer qualquer um bom tiro o chapéu para você então aqui estamos e lei de patente é uma coisa que você assim eu já trabalhei em tantos casos de patente que deveria seguir em frente me especializar no assunto então que temos eu me sinto um toro pedindo isso mas antes de mostrar minha invenção poderia assinar um acordo de não revelação pode deixar e sem problemas é a idéia da minha vida entende se a fisher price ou a play school colocarem as mãos nela tudo bem eu acho que eu já vi um desses por aí não exatamente este aqui tem uma unidade zinha que eu adicionei esta é minha invenção você tem filhos minha mulher e eu temos dois de quatro e seis anos e deixa eu te dizer treinados a usar o vaso pesadelo as duas vezes eles não queriam usar o vaso então liguei um sensor de movimento ao chip de voz e bom não tem sentido falar tecnicamente mas trata-se de reforço positivo quero que conheça o tony o amigo do vaso quando se senta para fazer necessidades é assim que funciona é é assim mesmo é 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 um pouco sexual talvez sexual o que o que é isso sugestivo talvez talvez seja uma palavra melhor olha eu não tô dizendo que essa coisa não vai te deixar rico alguns países ricos